Há um senhor chamado Eric Pearl, que é um homeopata americano, que está muito à frente nestas terapias alternativas, tem uma técnica de cura muito avançada e realmente ele apresenta pessoas que ficam curadas de imediato. Os que praticavam o reiki, aquela comunidade, foi a Lisboa ver uma palestra desse senhor. Ele trazia cerca de 12 pessoas com ele que o ajudavam nesse trabalho. E há aqui uma coisa que eu tenho que introduzir, que é que eu tinha sonhos desde a infância, que eu interpretava. Eu escrevia, interpretava e depois via se aconteciam. E com a prática, com o desenvolvimento dessa técnica, eu comecei a perceber o que é que ia acontecer no futuro, coisa que eu não recomendo a ninguém. Porquê? Porque há intervenção de seres do mal para nos influenciar, acreditar neles, porque se acontece uma coisa que eu tinha sonhado, ou que eu interpretei que tinha sonhado, então tudo o que está no sonho é verdade. E eles introduzem crenças e doutrinas dentro do sonho em que eu vou confiar. Mas o que é certo é que, na altura em que eu fui a Lisboa ver esse Eric Pearl, eu tive muitos sonhos que eram contraditórios, que contradiziam a noção que eu tinha do que era a reconexão como algo benéfico. E eu vi aquela personagem como diretamente influenciada por satanás, com um plano bem orquestrado, para enganar a humanidade. Nesse local estava cheio de pessoas que praticavam medicinas alternativas, tinham institutos de beleza e bem-estar, porque infelizmente estas coisas já estão em todos estes meios que são para a nossa saúde, para nos sentirmos melhores, estão introduzidos em todos estes lugares já, sem uma aparência de mal, muito pelo contrário, e que de longe fazem-nos confiar do tal espiritismo e das bruxarias que eram vistas antigamente com... Uma pergunta que pode estar na mente de alguns. Nessas práticas de Reiki, reconexão e outras similares, alguma vez a Bíblia é mencionada, os seus ensinamentos, ou ela é completamente posta de lado? Na Bíblia? Nas práticas de Reiki e reconexão, a Bíblia é usada, é mencionada, fala-se de Cristo, o que é que acontece lá? Olha, isso depende de quem é o mestre e de quais são as suas crenças. Porquê é que depende? Porque, supostamente, estas práticas não têm, supostamente, não têm uma filosofia por detrás, mas têm. No entanto, os mestres orientais têm noção disso, mas os ocidentais não têm noção disso. E aquelas pessoas que vieram de uma escola cristã, conseguem conciliar as práticas orientais com as suas crenças cristãs e dar, por isso, uma resposta àqueles participantes e àqueles que estão a aprender, de, se lhes fizerem uma pergunta, é Deus que está a dirigir estas energias? Eles conseguem dizer, com a sua inocência, eles não estão a mentir, eles estão a dizer com a sua inocência, que sim, que estas energias se curam, são do bem. Se curam, é Deus que está a orientar. Mas, mais uma vez, não encontrou Deus aí na procura que estava a fazer desde a infância. Não encontrei Deus, não só não encontrei Deus, mas como me apercebi da participação mais intensa e direta das hostes celestiais caídas, do Satanás e dos demónios. E o que é que fez? Quase que em desespero, talvez, para encontrar mesmo Deus ao fim destes anos todos. Ora bem, como eu, a reconexão foi, me deu, através de um sonho em particular, a visão de que eu estava perdida. Foi um sonho em que eu vi a árvore do bem e do mal. Eu era a Eva e aqueles frutos eram estas práticas. E eu vi a imagem do Eric Pearl e estava estragado e ali eu percebi, não, aquilo não é nada bom. Mas os outros frutos estavam bons e eu colhi um, comi e quando eu comi à semelhança de Eva, eu pensei, Deus enganou-me, estas coisas são boas, Deus apenas quer esconder de nós o seu poder, mas mal... E também guardei um pouco do fruto para dar ao meu marido. Só que nesse momento eu vi-me dentro de um abismo profundo. E no abismo profundo, que foi o momento em que eu tive consciência de que eu estava perdida e tive consciência de que, por minha própria iniciativa, eu não poderia jamais sair dali. Que era o contrário de tudo aquilo que tinha aprendido antes. Aprendido, exatamente. E percebi que era para sempre, que havia ali um para sempre que me levou ao desespero. e também tomei consciência do que é que Jesus estava a fazer na minha vida, da história da redenção, o significado do seu sacrifício, para nos tirar daquele abismo sem fim, onde nós não tínhamos capacidade de sair. E então o que é que fez? Ora bem, a primeira coisa foi avisar os colegas de que aquilo era algo perigoso. Mas, se eu tomei consciência de que a reconexão era algo muito perigoso, já o reiki, eu não estava assim tão ciente disso. E então foi gradual. Eu tornei-me como uma espécie de freelancer, como uma sacerdotisa de Satanás, independente dessas organizações. Porque nos sonhos eu via pessoas que se estavam a afastar das organizações, mas que Satanás não queria perder. Isto é a minha leitura de agora. Naquela altura eu achava que eu estava a recuperar membros para trabalhar, continuar a fazer o trabalho de Deus. Eu via nos sonhos o futuro deles, interpelava essas pessoas, infelizmente eu só abordei duas pessoas nessa situação, porque logo a seguir eu tomei consciência do que estava a acontecer. Uma delas realmente abriu um espaço, continua hoje a fazer essas práticas, eu avisei-o. Infelizmente, ele faz a pergunta a quem? A Satanás, não é? Ele, através dos mecanismos que ele tem de aceder ao sobrenatural, teve a resposta de que estava a fazer um bom trabalho e continuou, acreditou e continuou. Pronto. Depois disso, eu apercebi-me que afinal aquilo não era bom, porque eu comecei a orar a Deus. Eu tinha muita confiança na salvação de Jesus e eu estava ali porque achava que aquilo tinha a ver com Jesus. Quando eu percebi que não, afastei-me completamente daquilo e naquele entremeio entre eu sair do Espiritismo e voltar para Deus, que para mim Deus estava na Igreja Católica, que era o Deus que eu conhecia. Nesse entremeio aconteceram várias coisas na minha vida que me estavam a querer puxar novamente para o Espiritismo de uma forma que eu pudesse aceitar. Eu tive o convite de uma senhora que via Deus, que falava com Deus diretamente. Ela convidou-me para fazer parte de um projeto que tinha a ver com a construção de um prédio em Coimbra, para que houvesse o diálogo entre todas estas crenças filosóficas, todo este intercâmbio espiritualista e que nos sentíssemos todos acolhidos. É uma economia, perdão, um sentido ecuménico dentro do Espiritismo.